Arassatuba vai receber a segunda edição do Q-Festival. Ontem foi o evento de lançamento dessa festa cultural que vai movimentar toda a região. E o SBT Interior é a emissora oficial do evento. O quintal mais cultural de Arassatuba ficou cheio de fãs de cultura. Só que dessa vez, o encontro teve um motivo mais do que especial. O lançamento do Q-Festival SBT Interior. O evento acontecerá no dia 27 de outubro e vai contar com várias atrações. Com essa cobertura do SBT Interior, vai alcançar muitos municípios e principalmente é o crescimento da cena, né? E seja qual for o estilo dele, né? Seja rock, seja pop, seja pagode, seja sertanejo, vai abranger todos os lados. Então assim, é um festival que vai agradar todo mundo que vai e todos os artistas que serão convidados. O festival é uma atração independente que surgiu da reunião de empresários e artistas do setor do entretenimento. A ideia é fomentar estilos e trazer para a região artistas nacionais. Mas sem esquecer de estimular os talentos locais. Bandas daqui vão dividir o palco com músicos do cenário nacional, como Gabriel Pensador, Biquíni Cavadão, Demônios da Garoa, que está aí há 70 anos fazendo, e também Planta Raiz. O festival terá ainda atividades voltadas à dança, teatro, literatura, artes visuais e artesanato. Diversão e lazer para todos os públicos. Uma estrutura pensada para impressionar quem for até o Arasatuba Clube. Teremos várias atrações espalhadas por cinco palcos dentro do recinto. E quem for também lá prestigiar, poder comer, né? Vamos ter bastante, várias opções. Sim, teremos vários bares da cidade. Assim, ao todo 12 bares servindo o seu principal menu e drinks também. Estar no DNA do SBT interior, apoiar grandes eventos aqui da região. Onde tem evento bom, onde tem evento de qualidade, a gente está junto. E no Q Festival não é diferente, né? A gente está com uma galera realmente antenada, o pessoal que representa muito bem o Arasatuba e que incentiva realmente a cultura e a música. Por isso que para a gente é um prazer enorme apresentar o Q Festival agora no mês de outubro. Bacana mesmo, né? E olha, os ingressos para o Q Festival SBT interior custam R$ 60,00 a meia entrada e o ingresso solidário, esse é o ingresso solidário. Já o ingresso inteiro sai por R$ 120,00. Eles já estão à venda pela internet no www.guicheweb.com.br e em diversos pontos de venda aqui em Arasatuba.